O Nilo Home Square está localizado na zona de maior valorização do estado do Rio Grande do Sul. Expressivos empreendimentos comerciais estão em construção no entorno, trazendo mais 350 lojas, tornando-se o maior complexo de compras, serviços e lazer do sul do Brasil. O aumento de mais de 60% da área útil do shopping mais completo do sul do Brasil trará inúmeras inovações para você. Office boutiques, a maior academia de fitness da América Latina e torre comercial interligada ao shopping vizinho ao Nilo Home Square. O Viva Open Mall trará comércio e serviços para o bairro. Com a Coca-Cola como âncora do empreendimento, o Viva Open Mall promete ser o maior centro gastronômico e de entretenimento da região. O Nilo Home Square possui apartamentos sofisticados com áreas bem dimensionadas, com plantas bem distribuídas. O empreendimento contará com duas torres espaçadas entre si, plantas de três dormitórios com 89,1 metros quadrados e de dois dormitórios com 67,5 metros quadrados, com suíte e churrasqueira. Cozinha integrada à sala, frente da sala de estar, com vidros do chão à altura padrão, dando uma ótima iluminação e amplitude ao espaço. A AG Pinheiro, através de seu atendimento personalizado, tem tradição de entregar empreendimentos com fino acabamento, em todos os seus 26 empreendimentos já finalizados e totalmente vendidos em Porto Alegre e Florianópolis. Excelente oportunidade de moradia ou investimento. O preço cabe no seu bolso e o empreendimento é do seu estilo. Seja bem-vindo à sua nova vida!